As buscas por Valdinei da Silva, de 45 anos, se concentravam na superfície e também a uma profundidade de 9 metros no rio Gravataí. Um local realmente bem acidentado ali ao fundo, em virtude da correnteza. O fundo estava bem limpo ali, a menos nessas partes mais rasas aí que estão bem dejetadas aí, com bastante sedimentos, lixo. E no fundo lá, realmente não foi identificada a vítima, não está aqui no local. Pode ter caído ali realmente para a parte da correnteza e seguido o curso do rio. Valdinei nadava com o filho de 17 anos, quando não venceu a correnteza e foi levado para longe da margem. De acordo com os bombeiros que participam das buscas por Valdinei, o rio Gravataí, aqui neste ponto, foi colocado como nível 4, no nível de contingência. Essa avaliação leva em consideração a poluição, a correnteza e a profundidade do rio onde as buscas estão sendo feitas. Esse nível vai de 1 até o 5, sendo que o 5 é o mais grave e o nível por aqui é o 4. A partir de agora, as buscas se voltam para a superfície. As operações iniciaram ontem com dois mergulhos técnicos subaquáticos, não encontrando êxito. Devido à forte correnteza, o nível do rio muito alto também. Então, tem uma possibilidade pequena de uma enseada, onde foi agora, pela parte da manhã, descartada com o último mergulho nosso. Então, foram três mergulhos de aproximadamente 50 minutos. Então, a possível área próxima aos banhistas foi descartada. A partir de agora, devido à forte correnteza e número de contingências, seguem as buscas superficiais. No verão, esse tipo de ocorrência aumenta exponencialmente. Por esse motivo, o Corpo de Bombeiros tem algumas orientações. Procurar uma área banhável, um balneário banhável, para assim ter o seu lazer, para nós evitarmos qualquer tipo de sabor ou de tristezas alheias para nós todos. Principalmente agora, na hora do verão, desse aquecimento, procurarmos áreas banháveis.